Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe mais uma dica pra vocês sobre tendências do verão 2018. Mas como vocês sabem como eu sou a louca dos calçados, eu vou mostrar pra vocês quais são os calçados, os modelos, as cores, os detalhes dos calçados que vão bombar agora 2018 e vocês vão saber em primeira mão já ficar, ó, super ligadinho quando olhar nas vitrinhas. O primeiro calçado que eu vou falar pra vocês é um calçado que a Dior lançou, que é um escarpão, vou colocar a foto aqui do da Dior, que é um escarpão, ele é baixinho, tem ele com o salto bem baixinho e tem também ele sem o salto, sabe? Então ele é esse escarpão aqui, ele é bicudo, na parte de trás tem um lacinho. Então uma das apostas muito fortes agora do verão 2018 é esses lacinhos, vai ter muito laço em tudo. E esse escarpão, várias marcas, gente, já teve as inspirações, já tem algumas marcas aqui no Brasil, vocês já podem ficar ligados, eu já vi em várias, acredito que mês que vem já vão estar nas vitrinhas. Então tem ele da cor rosa, tem preto e branco, tem nude, tem ele também o verde militar. E assim, na minha opinião, eu achei ele muito bonito, assim, olhando no pezinho da pessoa. Em meu pé ainda não consegui imaginar eu usando, sabe? Achei bonito, mas não sei se eu usaria. Mas, né, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo se você usaria essa tendência ou não. Então, quem sabe eu vou mudar também de ideia, né, que moda é assim, a gente às vezes olhou ali, não gostou, mas depois começa, né, a só olhar de uma outra forma e a gente paga a língua, né? A gente fala que nunca usaria e usaria, tá? Outra tendência, assim, vai estar muito forte no verão nos calçados, que eu já amei, tô apaixonada, tô louca pra ter um, são os laços, tá? Então os calçados vão vir com laços de todos os tamanhos. Tem aqueles com laços só no detalhezinho, na tira, sabe? Ali na amarração. Então, assim, gente, tem uns escarpão com laço bem grande, como vocês estão vendo aí na foto, esse aí é da Schultz. Gente, olha só esse escarpão, que chique, que chique, que chique. Ele é vermelho e vem com laço, assim, bem grande mesmo na lateral. Eu achei, assim, que chama atenção, eu achei bem fashionista, eu usaria super, super. Outro também detalhe, vai vir uns escarpão com laço, mas às vezes só na parte da frente e ele é aberto, a parte de trás. E também, gente, as rasteirinhas, elas vão estar também só com laço ou bem grande, como vocês estão vendo, essa daí da Rafaela Boss. Ou, às vezes, só um laço bem pequenininho na parte da frente. Os calçados, assim, que eu amei, esse aqui da Rafaela Boss, que é rosa, assim, rosa pink, vai estar febre, febre, febre. Nos calçados vocês vão ver demais, demais. Além das roupas, vocês também irão ver nos calçados. E aí ele tem esse laço na parte do calcanhar, assim, achei tão lindo, achei, assim, bem romântico. Eu gostei demais, demais. Assim, se por acaso você não gosta desses laços tão grandes, então, assim, um dos calçados que já estava aqui em 2017, que era só com laçozinho, que é com tipo desconfita de setinha, eles vão continuar, que também tem o laço, então você pode colocar esse laço que é menorzinho. Então, você vai dizer, ah, eu não gosto, esse com laço grande, acho que chega, chama muita atenção e tal. E aí você pode usar esses que são mais delicados. E, assim, uma outra tendência que vai estar nos calçados, os calçados eles vão estar com aplicações de flores, mas não essas aplicações que nós vimos agora em 2017. São aplicações de flores em 3D, então vai estar nas rasteiras. É tipo o recorte, assim, 3D, as flores, assim, em cima. Aí flores pequenas, flores grandes, elas vão estar em rasteirinha, em tênis e também em sandália. Assim, esse mesmo recorte, além de estar em lace, vocês irão encontrar também em sandálias jeans. O jeans vai estar muito, muito forte também agora no verão 2018. Então, eles vão ter, assim, umas sandálias com recorte jeans, tipo essa da Schutz, que eu achei linda, achei ela super moderna, bem clássica. Corte jeans a lazy, só na parte da frente, assim, achei muito chique, muito chique. Super usaria, com certeza. E uma outra tendência que, assim, nas roupas já está bombando e também vai estar nos calçados, que, na verdade, é estampa xadrez. Esse xadrez bem pequenininho vai estar fortíssimo também nos calçados. Várias marcas brasileiras já lançadas. Tem bastante pessoas usando, já tem alguns sites, lojas que vendem online, já tem disponível. Esse mesmo, eu amei esse escarpão, achei super chique, que a Tassian Abbas usou, achei muito moderno. Gostei também demais desse oxiforte, que também tem da cor preta, ele xadrez preto e branco, e também tem um xadrez vermelho. Olha só que lindo, eu super ousaria. Acho que fica muito bonito com um macacãozinho, uma saia branquinha, eu acho que fica super fast. Gente, já quero esse oxiforte, achei super fofo. Gente, o xadrez vai estar tão forte que o calçado, eles vão estar com várias cores. Como vocês estão vendo nessa foto, olha essa sandália que linda. Ela está uma mistura do xadrez preto e branco, uma mistura do vermelho e também do azul, que são os que vão estar mais fortes agora no verão. Achei ela bem clássica, bem moderna. Realmente, eu acho que dá assim, sabe aquele look que você tem assim, bem básico, né? A partir do momento que você coloca essa sandália, eu acho que dá assim, ó, buh, sabe? Deixa assim, bem glamuroso. Pra finalizarmos, gostaria de falar pra vocês a cor, o verde também, que vai estar muito forte. Então, como vocês sabem, agora no verão 2018, o verde foi a cor escolhida. E vocês irão encontrar ali alguns calçados. Algumas marcas já lançaram, vai ter sim, tá? Ai, eu pensei que não ia aparecer, que por enquanto não estava vendo nada desse verde urgente que aconteceu. Essa cor verde que foi realmente ali selecionada pra 2018 e nada. E realmente agora começou a aparecer. Então vocês irão encontrar. O militar também vai ser uma aposta muito forte. Vai ter também esse verde mais claro e vai ter o verde também escuro, tá bom? Isso, meus amores. Quis trazer um pouquinho pra vocês, só umas dicasinha dos calçados, pra vocês ficarem informados, tá bom? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui, que eu vou estar sempre trazendo novidades pra vocês. E também se vocês querem, tipo, algum vídeo falando, mostrando como combinar algum calçado desse, comente aqui embaixo que eu vou dar um jeitinho de localizar esses calçados pra eu mostrar pra vocês como é que usa, tá bom? Um beijo. E assim, se você não é inscrito no canal, inscreva aqui agora, ó. Bic, ó, inscreva no canal, dá o like, dá o joinha pra gente divulgar aí o vídeo, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer passar um pouquinho dessas informações pra vocês, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fica com Deus e até a próxima.